Terço de Santo Antônio Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus, vinde em nosso auxílio. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Deus, vinde em nosso auxílio. Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. 1ª Dezena Um Pai nosso, em honra da primeira virtude de Santo Antônio, o amor de Jesus e sua cruz. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santo Antônio, socorrei-me agora e na hora de minha morte. Amém. Santo Antônio, socorrei-me agora e na hora de minha morte. Amém. Santo Antônio, socorrei-me agora e na hora de minha morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Segunda dezena Um Pai Nosso em honra da segunda virtude de Santo Antônio, o Espírito de zelo e de apostolado. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O Pai Nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santo Antônio, socorrei-me agora e na hora de minha morte. Amém. Santo Antônio, socorrei-me agora e na hora de minha morte. Amém. Santo Antônio, socorrei-me agora e na hora de minha morte. Amém. Santo Antônio, socorrei-me agora e na hora de minha morte. Amém. Santo Antônio, socorrei-me agora e na hora de minha morte. Amém. Santo Antônio, socorrei-me agora e na hora de minha morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora, e sempre. Amém. Terceira dezena. Um Pai nosso, em honra da terceira virtude de Santo Antônio. A Pobreza. Santo Antônio, socorrei-me agora e na hora de minha morte. Amém. Santo Antônio, socorrei-me agora e na hora de minha morte. Amém. Santo Antônio, socorrei-me agora e na hora de minha morte. Amém. Santo Antônio, socorrei-me agora e na hora de minha morte. Amém. Santo Antônio, socorrei-me agora, e na hora de minha morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Quarta dezena Um Pai Nosso, em honra da quarta virtude de Santo Antônio, a obediência. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O Pão Nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santo Antônio, socorrei-me agora, e na hora de minha morte. Amém. Santo Antônio, socorrei-me agora, e na hora de minha morte. Amém. Santo Antônio, socorrei-me agora, e na hora de minha morte. Amém. Santo Antônio, socorrei-me agora, e na hora de minha morte. Amém. Santo Antônio, socorrei-me agora, e na hora de minha morte. Amém. Santo Antônio, socorrei-me agora, e na hora de minha morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Quinta dezena Um Pai Nosso, em honra da quinta virtude de Santo Antônio, a pureza e a humildade. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão Nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santo Antônio, socorrei-me agora, e na hora de minha morte. Amém. Santo Antônio, socorrei-me agora, e na hora de minha morte. Amém. Santo Antônio, socorrei-me agora, e na hora de minha morte. Amém. Santo Antônio, socorrei-me agora, e na hora de minha morte. Amém. Santo Antônio, socorrei-me agora, e na hora de minha morte. Amém. Santo Antônio, socorrei-me agora, e na hora de minha morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. De Maria, sede minha salvação.